Olá, chefes de Estado e de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem pelo segundo dia na cúpula do BRICS. Hoje eles se encontram com os presidentes de países da América do Sul em Brasília. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista coletiva em que falou sobre o acordo firmado ontem entre os países do BRICS para a criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reserva para ajudar países emergentes em caso de dificuldades. A presidenta se mostrou otimista com a criação do banco e do fundo. Ela explicou que o banco terá uma governança compartilhada e que os empréstimos serão avaliados com generosidade, mas com extrema responsabilidade. A presidenta também relembrou a total independência do Brasil em relação ao FMI e mais uma vez falou sobre a Copa do Mundo. Veja como foi a entrevista. Um banco com capital subscrito e bem significativo, com partes iguais para todos, com a governança compartilhada e compartilhada. Isso muda as condições de financiamento desses cinco países, que são os BRICS. E isso não é satisfatório. Além de um acordo contingente de reservas de 100 bilhões, eu acho que tem de olhar com uma perspectiva mais séria e de médio e longo prazo para isso que ocorreu ontem lá em Fortaleza. Acho que é extremamente relevante para esses cinco países, extremamente. Muda as condições tanto de financiamento quanto cria uma rede de proteção. Eu queria lembrar que nós propusemos o acordo contingente de reservas e a Índia propôs o banco, o novo banco BRICS. E hoje, nós, dois anos, um pouco mais de dois anos daquela proposta, hoje, ontem, né? Hoje, no sentido do presente, nós conseguimos realizá-la. Nós tivemos... É um processo complexo, não é algo trivial, né? E eu acredito que isso signifique bastante para o cenário multilateral internacional. É muito importante que isso ocorra. Como vai ser também essa relação que nós vamos estabelecer, a exemplo... Opa, desculpa. A exemplo do que foi feito lá na África do Sul, quando nós fizemos uma reunião com os países africanos, nós faremos aqui com os países da Unasul, que também é muito importante no relacionamento BRICS. É injusto dizer que o Brasil cedeu na presidência do banco? O Brasil não cedeu porque não tinha... Não era dono do... Eu acho fantástico. Eu acho isso típico do Brasil. Se a gente tivesse ficado com a primeira vice-presidente, a imprensa hoje estaria dizendo que o Brasil perdeu a sede, o que se trata é de um banco, um banco gerido por um conselho de administração que o Brasil preside, por um conselho de ministro que a Rússia preside, com um presidente que a Índia tem no primeiro banco e localizado lá na China, com escritório nos dois continentes, tanto na África como na sequência, na América Latina, no Brasil, na África, na África do Sul e aqui no Brasil. Isso significará uma forma de gerir o banco que vai ser a mesma forma que os BRICS têm. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma forma BRICS de falar e de fazer alternância, por exemplo, na direção da cúpula. Começa com B, nós somos o primeiro, depois foi a Rússia, depois a Índia, depois a China e o S é de Sul da África, foi a África do Sul. Agora voltou para mim, nós temos essa forma rotativa de gestão. Por quê? Porque entre nós cinco, nós optamos sempre por um padrão igualitário, um padrão em que todos os países têm o direito de assumir a direção. Então, é absolutamente, eu diria assim, inadequado avaliar o resultado dessa cúpula, sim. Cada país tem o seu papel e vai tendo nas outras esferas, sistematicamente. Agora, a diretoria e o conselho vai ser integrado por pessoas indicadas pelos países BRICS. A diretoria, o conselho e a representação dos ministros será uma representação que vai refletir esse fato básico. O banco é um banco que não tem um país com um poder acionário maior que outro. Essa é a realidade dos BRICS. E eu acho que é mais importante perceber o efeito disso. Me perguntaram ontem se significaria, por acaso, a abertura que nós estávamos abrindo mão da nossa presença em outras instituições multilaterais. De maneira alguma, um dos pontos de pauta de ontem foi o problema da reforma acertada no G20, das instituições financeiras multilaterais como o FMI, por exemplo. Porque na distribuição de cotas do FMI, lá não tem refletido o poder, a correlação de forças econômicas dos países que entregam o G20, que são as 20 maiores economias do mundo. O que nós reivindicamos, por exemplo, no FMI, é que haja aquilo que foi acertado quando, da criação do G20, e toda a reação diante da crise de 2007 e 2008, foi acertado que haveria essa adequação. A representação econômica dos países seria refletido no acordo de cotas. Nós não temos o menor interesse em abrir mão do fundo monetário. Pelo contrário, temos interesse em democratizá-lo, tornar-o mais representativo. O novo banco dos BRICS não é contra, ele é a favor de nós. É diferente, é uma postura completamente diferente. E terá sempre uma postura diferenciada em relação aos países em desenvolvimento. Também me perguntaram, eu já antecipo o que vocês perguntam, porque eu sei o que é. Também me perguntaram que países que poderão fazer, que não são BRICS, que poderão pedir para... Integrar o banco. Não, não é integrar, para receber financiamentos. Eu quero dizer para vocês que o banco sequer foi formado, mas nós olharemos com o que você quer ainda, ele vai levar uns dias, um tempo para estabelecer a sede, colocar o presidente, começar as reuniões, a integralização foi aprovada do capital, tudo isso. Agora, ele tem um tempo. Nessa medida, o que eu quero afirmar é o seguinte, nós sempre olharemos com muita generosidade os nossos empréstimos agora, eles serão feitos com padrões, com padrões absolutamente de boa gestão. Ninguém vai sair por aí, nem é esse papel do banco dos BRICS, fazendo qualquer ação financeira sem fundamento técnico, sem base, sem avaliação. Então, eu quero dizer para vocês que eu acho um momento significativo. E não é aqui só no curto prazo, ele é significativo no longo prazo. De fato, ele reflete um mundo mais multipolar. Presidenta Dilma, a gente tem visto a senhora essa semana com a cúpula dos BRICS, chefe de Estado, todo mundo da América do Sul, e a gente está numa época de campanha eleitoral. Olha, eu sou obrigada a ter duas atividades. Uma atividade é a minha atividade com o presidente. Ela se sobrepõe à outra necessariamente. Eu tenho responsabilidades com o país. Então, eu estou representando o Brasil na cúpula dos BRICS. Eu vou fazer campanha quando estiver no momento em que eu possa fazer campanha. Partida da semana que vem, presidente? Olha, eu tenho de avaliar quando é que começa essa campanha. Ainda não deu tempo de se pensar direito? Meu querido, eu saí da Copa do Mundo, o que vocês acham? Não sei hoje o que vocês acham, mas imagino que vocês devem achar que foi muito bem sucedida. Porque se não achassem isso, nós estaríamos diante de uma situação muito grave, que é não perceber a própria realidade. Nós fizemos um imenso esforço. O governo fez um imenso esforço para essa Copa ser o sucesso que foi. Nós nos esforçamos, nós organizamos várias áreas. Se vocês olharem a quantidade de avião que subiu e desceu nesse país sem atraso significativo, ou seja, abaixo, inclusive, do padrão internacional, se vocês olharem todas as atividades na área de segurança, na área de garantia do trânsito adequado, das seleções, dos turistas, do trânsito, não estou falando do deslocamento dessas pessoas, e de toda a estrutura, imensa estrutura, que foi montada, com planejamento para essa Copa ser o sucesso que foi, vocês saberiam que eu saio disso e entro nos BRICS, que também requer todo um cuidado. Afinal de contas, tem cinco chefes dos países BRICS, mas todos da Unasul, que, se eu não me engano, dão 12. Dão 12. Então, são 17 chefes de Estado agora, nesse momento. E ainda por cima, com visitas bilaterais. Amanhã tem uma visita bilateral com a China, muito importante, por exemplo. Presidente, a criação desse novo banco criou uma independência do FMI, de uma certa forma? Olha, eu não diria isso, eu não sou dependente do FMI. O dia que esse país, eu estava presente, foi um momento histórico, era presidente do FMI o rato, aquele do Banquia. Vocês entrem na internet e olham o que é o Banquia. Um dos bancos espanhóis que quebraram. Ele era presidente do FMI quando o governo brasileiro pagou a nossa dívida. A partir desse momento, nós nunca mais dependemos do FMI. O FMI nunca mais dirigiu a política brasileira. A nossa relação com o FMI passou de relação devedora para credora. Diante da crise, em 2008, 2009, 2010 e mesmo no nosso período 2011, 2012, nós contribuímos com recursos para estabilizar algumas situações. Queria lembrar, vocês lembram do guarda, chama firewall, aquela proteção que se queria criar para evitar que a crise do euro se aprofundasse. Nós contribuímos. Então, a nossa relação com o FMI há muito tempo é uma relação de independência. Nós, em relação ao FMI, temos reivindicações, como eu expliquei, de mudança na distribuição de cotas. Dependência, jamais. A presidenta Dilma está agora no Palácio do Itamaraty, onde participa da segunda sessão de trabalho da Cúpula do BRICS. O encontro reúne os presidentes do Brasil, Rússia, China e África do Sul, o primeiro-ministro da Índia e tem ainda a participação de presidentes de 11 países da América do Sul. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.